Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao BPMcast, o nosso podcast para tratar de assuntos de investimento no Brasil, no exterior, empreendedorismo e o que mais você quiser trazer aqui. Não temos uma pauta específica, aqui a gente conversa sobre diversos assuntos e se você quiser participar, basta mandar uma mensagem em qualquer uma das redes sociais e aí a gente marca um encontro para poder bater papo e depois eu trago aqui no BPMcast. O assunto de hoje é um assunto um pouquinho polêmico, mas merece a atenção. Eu fiz uma pesquisa e vocês viram o título, então nós vamos falar aqui um pouquinho da minha opinião sobre os novos investidores da Bolsa, os novos gurus, aqueles, os novos analistas, os novos que você quiser, Felipe Neto e Gabriela Pugliese. Então, bom, Felipe Neto dispensa comentários, não vou fazer comentários, não vou tecer comentários aqui sobre o que eu acho dele, mas vou citar aqui algo que ele falou que é do ramo aqui que eu atuo, né? Então, dos investimentos. E a Gabriela Pugliese, menos ainda, não sabia quem era, é alguma famosa aí, mas que eu só conheci agora por causa da polêmica que ela se refiou. Então, o que que acontece? Eu sempre comento aqui, já tem BPMcast, tem vídeo, tem post lá nos sites, os cuidados que a gente tem que ter ao investir. Eu sou aí um entusiasta dos investimentos, um amante dos investimentos, tanto no Brasil quanto no exterior, incentivo todo mundo a investir tanto aqui quanto no exterior, mas com muita prudência e muita cautela. Afinal de contas, é o nosso suado dinheirinho que está sendo posto aí para trabalhar de uma maneira um tanto quanto arriscada, né? Afinal de contas, investir há sim um certo risco e a gente tem que estudar para mitigar esse risco. E aí, o que que acontece? Parece que nesse momento, né, de pandemia, o momento aí que a gente vive na economia, na política, parece que algumas pessoas têm sentido mais do que outras e aí começam a fazer algumas polêmicas, talvez até para ficar na mídia. Mas enfim, o fato é que a Gabriela Pugliese, né, eu tive que fazer uma pesquisa para poder expressar minha opinião melhor e aí eu vi também logo de cara, o canal, né, o canal do Fernando Uric, que eu gosto muito de ver as opiniões dele ali e ele fez um vídeo falando sobre a Gabriela Pugliese e o trader, né? Aí, para eu não, para a minha memória não falhar, obviamente, eu entrei aqui, olha só, eu vou falar o que eu acho um pouco disso daqui, da Gabriela e do Felipe Neto e vou fazer uma conclusão mostrando aí onde a gente pode chegar com isso, tá? E a minha opinião que primeiramente eu tinha uma, depois eu dei uma mudada aí na minha opinião, né? Então, fiquei com um coração mais doce e passei a ver de uma outra maneira. Então, olha só, quando eu entro lá no Instagram da Gabriela Pugliese, ela tem 4,3 milhões de seguidores, tá bom? Então, tem lá o contato dela, né? Aí você faz uma busca, escreve só Pugliese no Google e você vai ver lá várias reportagens. Então, na Veja, né? Gabriela Pugliese, enxurrada de pessoas físicas na Bolsa de Valores. E aqui, sim, começa a me preocupar. Não pela enxurrada de pessoas físicas na Bolsa, porque isso daí é bom pra gente. Mas, sim, como que essas pessoas chegaram até a Bolsa? Se essas pessoas chegam até a Bolsa, né? Por um curso que ela fez ou então por algum investidor ou alguma coisa assim, elas estão chegando, digamos, de uma maneira mais correta. Quando ela chega por uma influência que, a princípio, por todas as pesquisas que eu fiz, não domina os investimentos, né? Ele é algo um pouco mais preocupante. Então, tá lá. A influência gerou revolta entre financistas ao indicar a seus seguidores que investam em renda variável. E tem todo um texto aqui falando desse assunto. Aí eu pulo de reportagem, tem lá, Pugliese volta às redes agora como trader e ainda, entre aspas, né? Ou seja, ela disse, nasci pra isso. Então, ela nasceu pra ser uma trader. A influenciadora ficou afastada das redes após a perda milionária de patrocínio por ter dado uma festa em meio à pandemia. E aí, algumas coisas vão se somando, né? Então, também tem um texto aqui grande falando dela. Tá? Essa aqui no exame. E aí, procura aí lá no YouTube pra ver aí o quanto que ela influencia, mas só tem um canal chamado Vendi Meu Sofá com Gabriela Pugliese e tem 704 mil inscritos, né? Bastante gente. Tá ali, próximo de um milhão, né? 704 mil. Eu fechei 7 mil esses dias. Mas eu prefiro a qualidade dos meus seguidores aqui. Vocês são sensacionais. tá? Então, ela tem lá um canalzinho dela lá com as as coisas que ela fala, né? Enfim, não são úteis para mim, mas deve ser útil para alguém. E aí tem mais uma pesquisa aqui. Após quebrar quarentena, Gabriela Pugliese perde patrocinadores e mais de 100 mil seguidores. A influência reuniu amigos na própria casa após ter se recuperado da Covid-19. Tá? Aí tem aqui, né? explica que ela perdeu aí 100 mil seguidores, mas do tanto que ela tem lá no Instagram, isso aí nem nem fez muita diferença, não. Tá? Bom, aqui é o seguinte. Eu não sou um defensor do fique em casa a qualquer custo, até morrer. Enfim, nessas discussões que a gente vê. E se ela quiser fazer uma festinha na casa dela, desde que ela respeite as distâncias, tome as precauções, não tem problema nenhum você reunir alguns amigos, família. Aí é a opinião de cada um, né? O problema é que, aparentemente, ela fez isso, tirou foto, filmou, mostrou, ou seja, quis dar aí a de celebridade, como ela deve ser para alguns, né? E acabou que no final do desconto o tiro saiu pela culatra e isso daí não foi bom para a imagem dela. Até mesmo porque perdeu patrocinadores e patrocinadores significa dinheiro para esse pessoal, tá? Então, é isso daqui que tende a Gabriela Pugliese. E aí, como eu estava dizendo, o que me preocupa é o tanto de pessoas que entrou para a Bolsa de Valores querendo ser trader sem ao menos saber o que significa ser um trader, sem ao menos saber o que significa a Bolsa de Valores, sem ao menos seguir pessoas renomadas como Thiago Reis, Professor Barone. Eu vou dizer, eu vou dizer aqui que, apesar da propaganda massiva, apelativa e, às vezes, até um pouco sensacionalista da Empiricus, mesmo se entrando na Bolsa de Valores pela Empiricus, você está entrando aí por uma casa de research que, na verdade, ela tem as polêmicas dela lá, mas o setor dela ainda é a economia e os investimentos, né? Só é duvidoso ali, os ganhos que eles apresentam são duvidosos, mas, ainda assim, está dentro do ramo. Então, eu fico com medo porque essas pessoas acabam entrando na Bolsa de Valores, elas acabam querendo fazer trade, querendo ganhar aí um valor alto, né? Em uma semana, em um dia, em um mês, no final das contas, elas perdem dinheiro, enfim, perdem suas economias, saem reclamando da Bolsa e isso aí, daqui a pouco vira a mídia também, não é algo bom, saudável aí para os investidores, tá? E, inclusive, para o Brasil e para a pessoa que quebrou, né? Aí, parece também que ela assinou alguns serviços aí, que eu já acompanhei, acompanho algumas polêmicas, mas, enfim, não vou citar o nome aqui, mas é o serviço aí que eu vi, que ela estava envolvida de certo modo porque ela fez, agradeceu aí uma pessoa e tal serviço, essa pessoa, esse serviço é especialista no assunto, é uma pessoa que vive disso, né? Então, eu acompanho lá notícias, já entrei no site, já assisti bastante coisa lá, as indicações, tem coisas polêmicas, tem em todos os lugares, mas é uma pessoa, é um grupo, é um site aí que vive disso, entende do mercado, entende dos perigos, dos riscos, entende de fazer trade, entende de operar derivativos, alavancado, entende do mercado, né? então não tem problema nenhum, é como eu acabei de falar da Empiricus, né? Pode não ser bom para mim, não ser bom para você, mas é bom para alguém e está dentro do ramo, está dentro do segmento, né? Às vezes é só uma chamada mais apelativa, mas está dentro do ramo, está dentro do jogo, não vejo problema nenhum com isso, tá? E aí eu assisti hoje também um vídeo do Rayan Santos, também não acompanhava esse rapaz aí, vi ele fazendo um vídeo, falando que está lá em Moscou, enfim, né? Tem um monte de coisa aí que chama atenção, tem gente que traz resultado realmente, mas resolvi assistir porque eu estava fazendo essa pesquisa aí da Pugliese para poder conversar aqui com vocês e assisti o vídeo dele lá e realmente um vídeo até bom assim, um vídeo bacana para que vocês se atentem aí quanto aos fatos aí, né? E as mídias, então o fato dela ter perdido aí essa esses patrocinadores aí é algo preocupante para ela, com certeza, né? Nas contas, afinal de contas, como disse lá o Rayan Santos, quem não precisa de dinheiro, né? Eu achei engraçado e interessante o comentário que ele fez, que ele estava lá em Moscou num apartamento caríssimo, dá para ver lá pelo vidro lá onde ele estava e tal, mas obviamente ele precisa de dinheiro para aquilo, então ele precisa continuar no mercado, ele precisa continuar fazendo os vídeos dele, ele precisa continuar investindo um pouquinho de dinheiro que ele investe lá, se é que ele investe, enfim, né? Então, a gente não pode jogar fora aí a fonte de receita, né? E essa polêmica toda aí que a Gabriela Pugliese se meteu tem um pouco a ver com isso daí, né? Mas, falando aqui do que me preocupa é o tanto de pessoas desavisadas que podem entrar na Bolsa de Valores e pensando que podem ser traders quando na verdade isso é um mercado muito, muito difícil, especulativo, não é para qualquer um, tá bom? E aí a gente passa então a falar do Felipe Neto, né? Então, o Felipe Neto também, como eu já citei no início, eu não vou antecer comentários sobre o conteúdo dele, enfim, já vi algumas coisas, não gosto muito, mas, o que aconteceu? Aí eu fui fazer a pesquisa do Felipe Neto lá no YouTube e aí eu vi que ele tem 38,9 milhões de inscritos, né? Ou seja, quase 40 milhões de inscritos. É muita gente, é muita gente o alcance que ele tem. E, fazendo uma pesquisa sobre ele, que é um youtuber, tem os vídeos lá, vocês devem conhecer os vídeos deles, enfim, não são vídeos de qualidade, não são vídeos que trazem conhecimento, educação, não são vídeos agregadores, não são vídeos que geram valor, pelo menos para mim, para minhas filhas, meus conhecidos, enfim, mas é liberdade de expressão, cada um faz o que quer da vida e cada um consome aquilo que quer. mas aí eu começo a me preocupar quando eu faço pesquisa e vejo assim, Felipe Neto diz que situação caótica do Brasil o obriga a fazer barulho, ou seja, qual é a situação caótica do Brasil? Aí começa a entrar um pouco em política, que é um assunto que gera aí muitas discussões, muitos debates, até mesmo porque se você viu lá o que eu escrevi no BP Milhão, o post sobre como discordar de alguém, dificilmente a gente tem alguma discussão política com tranquilidade, trazendo os argumentos, fatos, fazendo análise, sem ataques pessoais e sem colocar muita emoção no meio, porque emoção a gente sempre coloca. Como disse o Jordan B. Peterson, que escreveu os Doze Regras para a Vida, as pessoas estão dispostas até a te ofender para poder defender a tese delas. Então, quando eu vejo isso daqui, é situação caótica do Brasil, eu queria saber qual é a situação caótica que ele vê. Nós já tivemos juros, inflação acima de 10%, nós já tivemos bolsa 40 mil pontos, nós já tivemos um monte de problema e eu não sei se ele considerava essa situação aí caótica. Ah, então agora nós temos uma situação completamente diferente e está caótica. Então, enfim, e aí ele diz aqui que obriga ele a fazer barulho. Aí, o youtuber Felipe Neto fez uma rápida participação no Sair Justo de Ontem no GNT para comentar o vídeo que gravou no New York Times e disse que se a situação do Brasil não estivesse tão caótica, ele não precisaria estar tendo que fazer barulho nas redes sociais para chamar a atenção das pessoas. Ou seja, como se é ele que vai fazer a diferença na situação caótica do país, mas ele influencia muita gente. E aí, o que nós temos ainda sobre ele aqui? Samidana, Samidana, Felipe Neto, Ibovespa e Economia Real. Isso lá na Jovem Pan. E aí, Samidana, vocês conhecem aí, pós-doc em Harvard, é uma pessoa que passou a ter muito mais expressão, passei a acompanhar ele fielmente, principalmente no Pânico que eu gosto, no Twitter também, depois que ele saiu lá da Globo, ele teve mais expressão e aí eu passei a conhecer um pouco mais o trabalho dele e gosto muito das colocações dele. Mas aí, ele tem aqui uma reportagem que ele fala do Felipe Neto e da incompreensão que existe sobre a Bolsa de Valores. E o que o mundo de ações tem a ver com o mundo real? Porque o Felipe Neto disse que eu não gosto de gerar riqueza sem produzir nada para o mundo, completou. Bom, aqui, aquela fina tadinha de leve, né? Então, os vídeos deles são o quê, né? Mas enfim. Mas tudo bem, se ele não quer investir na Bolsa de Valores, não tem problema nenhum. Agora, ele tem quase 40 milhões de seguidores e vem falar que a Bolsa de Valores não gera riqueza, tipo, a Bolsa de Valores não é nada que ele não vê, né? Ou por que as pessoas investem na Bolsa de Valores? Isso daí eu acho um desse serviço. Mas, tá legal. Tem aqui também que depois ele se retratou, né? Então, Felipe Neto errou e se corrigiu. Porque investir na Bolsa de Valores gera riqueza, tá? Então, ele teve aí muita gente que falou com ele, mandou mensagem, Teve uma polêmica muito grande aí, né? E depois ele disse, ele parece que estudou, né? Digamos assim. Então, tem aqui, ó, na reportagem, né? Fontes próximas ao mercado financeiro lamentaram a declaração e lembram o risco da desinformação em escala, considerando a influência do youtuber como público jovem. Só no Twitter, Felipe Neto soma 12 milhões de seguidores e fica à frente de nomes populares como a cantora Anitta. Vou dispensar comentários também, né? Sobre as colocações dela. Mas só fazendo um adendo aqui, né? Fez uma live aí, não lembro agora, foi com o senador, foi com o deputado, ficou falando da vaca, do consumo de carne, depois falou que estudou. Aí eu fico imaginando o que será que ela estudou. Tem pessoas que fazem mestrado, doutorado, fazem ciência, veterinários, trabalham em cima disso, nutricionistas, agrônomos, enfim, né? Mas ela disse que estudou para trazer a opinião dela, né? e o ex-presidente Lula, que tem 1,9 milhões aqui, tá? Cita, inclusive, o Bolsonaro com 6,6 milhões no Twitter. E depois ele, depois de viralizar tudo isso daí, ele diz que pesquisou sobre o assunto, pesquisado sobre o assunto e consultado economista. Então, ele colocou ali que entendeu que há sim uma importância na Bolsa de Valores. Então, olha só, finalizando aqui, qual é a minha ideia, né? Pessoas que têm muito, muitos seguidores, têm muita influência, elas não deveriam falar, assim, qualquer coisa sem estudar, né? Realmente um assunto. Porque essas pessoas aí que ganham muito dinheiro, eu duvido muito que elas não tenham um assessor. Eu duvido muito que elas não investam em alguma coisa, né? Então, para mim, quem ganha dinheiro, assim, logo aparece um assessor dizendo, olha, eu posso cuidar das suas coisas, eu posso cuidar dos seus investimentos, eu posso te ajudar a investir mais, você pode investir numa startup, numa empresa, em alguma coisa nesse sentido, para você manter o seu capital. E eu acredito muito que isso aconteça com jogador de futebol, com esses influencers, com artistas, né? Tanto é que a gente vê aí alguns mantêm a sua riqueza. De toda essa polêmica aqui, né? Aí, obviamente, no início, eu também fiquei um tanto quanto revoltado com as besteiras que foram faladas, né? Pessoas que atingem um público muito grande, pô, várias pessoas que não têm um público gigante, que eu tenho sete mil seguidores e eu falo de investimento no exterior e estou longe de ser uma influência, tá? Na minha opinião, eu sou apenas um investidor, coloco ali minhas opiniões e tem as pessoas aí que me seguem. Ele tem quase 40 milhões de pessoas. deveria, inclusive, tratar o assunto um pouco melhor. Mas aí teve o Tiago Reis, lá da Suno Research, que também acompanha, obviamente, e o Tiago, no Twitter, ele comentou lá dizendo que isso daí era uma informação equivocada do Felipe Neto e que ele estava disposto a fornecer ao Felipe Neto aí todas as assinaturas da Suno, né? Explicar para ele como que funciona na Bolsa de Valores justamente porque ele tem aí um grande alcance entre os jovens. E aí, realmente, né? Eu refleti e pensei, bom, certo está o Tiago Reis. Pensamentos negativos não vão levar a nada, então, ao invés de ficar brigando com essa galera, é melhor trazê-los para o lado de cá. Agora vocês, imaginem só se o Felipe Neto resolve, né? Fazer um pouquinho de educação financeira, mostrando os benefícios de você investir na Bolsa de Valores para o seu futuro, para a sua previdência desde cedo. Você imagina se ele atinge 10% do público dele, né? Se ele atinge 10% do público dele, ele atinge 3 milhões e 800 mil pessoas, isso é mais do que a gente tem na Bolsa hoje, tá? E essas pessoas já entrariam corretamente, já entrariam com uma visão correta da Bolsa, não entrariam apostando, não entrariam tentando fazer trade, não tentariam, não entrariam em pirâmide, né? Actions de criptomoedas para ganhos rápidos. Então, é muito interessante que ele fale a coisa correta, ao invés de ficar aí denegrindo a imagem aí dos investidores. Se a gente fizer um outro paralelo aqui, a gente tem o Natália Arcuri que inclusive tem um canal na televisão falando sobre isso e também tem o Tiago Nigro que tem aí mais de 3 milhões de pessoas, né? Vou até confirmar aqui quanto que ele tem mas ele já está aí por muito tempo também já passou por polêmica normal isso daí, né? Está aqui, ó 3,87 milhões de inscritos ou seja, o Primo Rico ele tem 10% do que o Felipe Neto tem e ele está aqui incensantemente trazendo um pouco de mindset dos investimentos trazendo a Bolsa de Valores trazendo os investimentos trazendo excelentes convidados empreendedores lá no PrimoCast dele que eu também acompanho então assim há um trabalho grande de educação financeira nas redes sociais quando eu entro lá no Twitter ou no Instagram tem muitas pessoas pequenas que falam coisas boas de educação financeira que falam coisas boas sobre os investimentos que expõem seus investimentos para mostrar o crescimento suas dificuldades e isso daí é muito interessante, né? E tem até o favelado investidor que levar os investimentos para a favela é uma boa ação a gente tem que levar investimento para todo mundo a gente tem que mostrar que podemos fazer melhor para o nosso futuro ao invés de ficar falando que investimento não serve para nada não gera riqueza e que isso daí realmente é um desserviço para a sociedade aí eu fico me perguntando assim também um pouquinho se for entrar um pouco mais aqui na maldade política né? Por exemplo essas pessoas eram sumidas de repente a gente vê Felipe Neto falar de investimento falar de bolsa de valores falar de política e ir ao roda-viva agora vai fazer aí uma live com o ministro Barroso se não me engano, né? A gente vê a Anitta também conversando com deputados e senadores a Anitta na capa da Forbes como a mulher representante do Brasil empreendedora eu tenho uma amiga juíza que tem outras advogadas promotoras dentistas médicas enfim que eu colocaria elas como mulheres empreendedoras e mulheres que fazem a diferença no Brasil mas enfim foi escolhida a Anitta para a capa da Forbes no dia 8 de março e aí eu fico me perguntando por que as pessoas que realmente estão aí na labuta do dia a dia médico, cientista como eu já citei não aparece ficam no anonimato e aí aparece certos nomes que a gente sabe que não tem aí uma qualificação muito grande dentro de alguns setores para poder falar enfim isso daqui é só uma reflexão para vocês achei interessante trazer esse assunto porque os filhos de vocês a maioria das crianças acompanham o Felipe Neto e o irmão dele obviamente e a Pugliese também tem um público muito grande fica só o alerta final a bolsa de valores é sim rentável comece a investir o quanto antes tanto no Brasil quanto no exterior tenha cautela tome cuidado com o day trade primeiro entendam do mercado de ações depois estudam derivativos vão estudando aos poucos imposto de renda e aí sim depois se quiser se aventurar se estiver dominando já o mercado pode se aventurar mas não é simplesmente assim porque alguém falou que é bom é fácil lucrativo que está ganhando 10% aí ao dia ou a semana sei lá que você também vai fazer tá bom então deixa aqui a sua opinião sobre esse assunto ter um assunto um pouco mais polêmico no entanto eu sempre trago aqui algumas reflexões sobre o mindset a teoria das finanças comportamentais e um pouco dessas polêmicas aí que a gente vai vendo no dia a dia que está no meio da nossa sociedade certo pessoal então por enquanto é isso um forte abraço a todos e até o próximo BPMcast tchau 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 Obrigado.